E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho sobre meus ganhos deste mês de maio, beleza? Mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e clica aí no sininho que aí sempre quando eu postar um vídeo novo vai estar aparecendo pra vocês. Bom galera, quem já é inscrito aqui no canal sabe como é que funciona, como eu organizo meus ganhos e gastos. Quem não é inscrito, eu vou estar me apresentando, eu sou o Maurício, eu trabalho como entregador do iFood e da Uber Eats. E eu trabalho como uma bicicleta motorizada, tá? Como é que eu me organizo com meus ganhos e gastos? Cara, muito simples, eu vou mostrar pra vocês. Eu ponho tudo nesse caderno aqui, tá? Tudo meus ganhos do iFood e da Uber Eats, eu jogo tudo aqui pra ficar mais fácil, pra não precisar ficar mostrando pra vocês no celular, tirando, mostrando, tirando, mostrando. Eu ponho direto aqui no caderno que fica bem melhor pra explicar, tá? Eu me organizo assim, ó, eu ponho os dias, os ganhos, né? Os gastos, gastos mais, ganhos menos os gastos, né? Que aí dá o total aqui na semana, tá? O único gasto que eu tenho é, com o caso aqui, com um galão de gasolina, que é R$25,00, e com óleo de motor dois tempos. Esse galão aqui, galera, dura uma semana, tá? Então, toda a partezinha que tá grifada, tá vendo? É quando eu precisei comprar um galãozinho de gasolina, tá? O tanque da minha bicicleta é 1,8 litro, mas mesmo assim eu tenho que comprar no posto um galão de 5 litros que eu tenho aqui em casa pra fazer a mistura com o óleo de motor dois tempos, que eu acho melhor fazer em casa do que fazer no posto, porque senão eu tenho que ir abastecer mais vezes do que abastecer em casa, entendeu? E eu não vou ter aquele controle de misturar o óleo certinho, tá? Bom, meus ganhos tá assim, ó. Essa primeira semana do mês de maio, eu consegui fazer R$418,15. Na outra semana, eu consegui fazer R$594,42. Na terceira semana, galera, eu fiz R$452,30. Na quarta semana e última, né, eu fiz R$375,61, totalizando R$1.840,45, tá? Agora a gente vai fazer uma comparação com o mês de abril, que foi o mês passado, né? Eu vou dar uma dobradinha aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, ó. É a mesma coisa, ó. Mesma organização, tá vendo? Só que aí eu vou dar uma dobrada aqui pra gente comparar e ficar mais fácil. Vamos lá. Primeira semana do mês de abril, R$537,87. Na primeira semana do mês de maio, R$418,12. Então, a de abril foi melhor. Na segunda semana do mês de abril, eu fiz R$662,98. Na segunda semana do mês de maio, eu fiz R$594,42. Na terceira semana do mês de abril, eu fiz R$586,87. E na terceira semana do mês de maio, eu fiz R$452,30. E na última semana do mês de maio, eu fiz R$375,61. No mês de abril, totalizando, eu fiz R$2.020,58. E totalizando, em maio, R$1.840,45. Bom, galera, uma coisa que ficou, que eu não falei no outro vídeo, é quais horários que eu trabalho. Bom, galera, eu começo às 10 horas da manhã, aí eu vou mais ou menos até meio-dia, aí eu venho pra casa, almoço, aí depois uma hora, eu volto pra pista de novo e vou até às 6 horas da tarde, que é a hora que eu finalizo, tá? Eu tô fazendo alguns testes aí de trabalhar à noite, mas ainda não tá fixo, tá? Mas mais pra frente eu quero fixar aí, trabalhando à noite, pra ver como é que é, e falar pra vocês, passar a experiência também, como é que é à noite, tá? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like, que ajuda muito o canal. E é isso aí, galera. Valeu, falou!